Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a Camila Rocha e seja muito bem-vindo para mais um vídeo meu! Gente, eu trouxe os meus amigos hoje aqui no canal! Gente, no vídeo de hoje... Eu adoro me atrapalhar tchau no meu vídeo, gente, eu amo! Gente, é o seguinte, hoje nós iremos fazer um desafio, vai ser gravado aqui pro YouTube e também pra rede social vizinha no TikTok, então acompanha aqui, acompanha lá, segue as redes sociais de todo mundo, coloca aí Gui, se inscrevam no canal, já deixa o like no vídeo, beleza, gente? E vamos lá, eu vou explicar como vai funcionar, vem cá! Aqui nós temos quatro potinhos, cada um com uma cor... Cadê a bolinha? Cadê a bolinha, pessoal? Pessoal, essa aqui é a bolinha, a pessoa vai ter que vir aqui, né, bem top, e jogar a bolinha, o que é a bolinha e bater ali! Tenta, vamos ver se eu ia acertar! Ai, meu Deus do céu, vamos... Eu já ia tomar! Quem errar, toma a torta na cara! Vamos pro vídeo e é isso, Tei! Agora a torta! Caramba! Tortada na cara! Ah, João! Dinheiro, dinheiro, dinheiro! Não, deixa aí, deixa o primeiro de... O que é o próximo? A Thierry é a próxima porque ela deu a tortada! Vai, Thierry, vai, Thierry, a Thierry é a próxima! Pode parar de gravar! Dois ou um! Dois ou um! Dois ou um! Dois ou um! Mas tá tendo trinco ainda! Tem trinco! Olha isso, rapaziada! Tem condição? Eu tô respirando chandili! Vivendo chandili! Sou eu! Dois, três e... Olha a cara de tensão! Jesus amado! Não aguenta o momento não, pô! Jesus amado! Três, dois, um e... Nossa senhora! É só uma botada! Botada! Atenção aí, vai! Um, dois, três e... Um, dois, três e todo mundo tenso! Um, dois, três e todo mundo tenso! Pista aí, cinco passos à sua frente, vai. E aí ele tipo assim. Ai, que... Meu Deus do céu. Gente, é isso que eu tenho que passar pra vocês. Deixa o like já. Gente, por favor, tô até chorando aqui de felicidade, entendeu? Deixa o like já. Tô fedendo a chantilly. Bem gostosinho, meu amor. Vai cair o dedo se deixar o like? Não vai cair. Fala aí. Vai cair o dedo deixar o like? Deixa o like aí, caramba. Compartilha. Vamos fazer uma thumb? Meu Deus, gente, agora é o Dime. Eu vou olhar pra você e vou olhar pra casa. E lá olha pra ele, depois olha pra o outro. Vai, vai. Olha pro potinho, gente. Ó, ó, ó. Tá, sonhou agora. Vai. Olha aqui, Dime. Ô, Camila, chega um pouco mais perto, eu acho. Olha pro potinho, Dime. Vai, vai. Vai lá, vai lá. Ô, isso aí. Boa. Já bate o meu raro. É com a dí... Abaixa, Mabso. Abaixa, Mabso, abaixa. Coitada, tá dando no... Cuidado. Cuidado! Ó, vai lá! Caramba, pensei que tinha acertado! Mas é quente? A língua de fora? Jesus amado! Jesus do que a bolada!! Aaaaaaaah... Hahahaha... Vai 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 Não! Três... Eu quero PHP Gente, vem cá, olha essa bicicleta aqui, né? Gente, deu mole? Exato! Vai, vai, vai! 1, 3, 2, 1! Olha lá, todo mundo tenso! Esse é o melhor fight do vídeo, entendeu? Onde a gente dá a tortada no amigo, certo? O que você acha, o amigo? Ninguém vai ter mais amigo depois dele! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Gente, olha só, essa aqui é a última rodada, vai ser pro meu TikTok, vocês estão acompanhando o bastidores, é muito legal! Vocês gostaram, galera? Muito, muito, muito bom! Então eu só deixo o like, deixa o like e acompanhe as gravações do meu TikTok agora, gente! Oh, bye, Márcio! Vazou! Parece que foi meu dedo, tá ligado na hora que você puxou! Ai, gente, por favor! Vai, vai, vai! 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3 e grava! Pimenta! 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 Calma, calma, não! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! 2, 3 e grava! 1, 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 2, 3 e grava! Tudo que ela pediu pra não fazerem, fizeram. Cadê a chulaca? Essa vai pro meu canal, brau. É injusto, menina tem que ser parceira, se ela tá com a luz, você também tem que ser. Run. Vai, 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 vai. Que coisa. Pode tomar? Dois, três. Oh. Ah, ela tá aparecendo. Ai, mas eu não bate. Eu não me enganço do meu cabelo. Tchau. 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 Tchau.